Olá galera, tudo beleza? Bom gente, mais um vídeo pra vocês sobre a atualização foi confirmado pra amanhã Aqui ó, recebi no meu inbox Mortal Kombat Mobile ficar offline para manutenção Em preparação a atualização dia 18 de junho às 11h30 Então, às 11h30 vai ficar off o jogo, você não vai poder jogar Preparando pra atualização e vai vir no mesmo dia Então, como eu já sabia né Quando eles estendem desafio é porque vai vir uma atualização Isso já é de anos E, no caso do desafio da Sonia, aliás, ficou 12 dias Então, vai vir aí, deve vir um novo desafio, suponho eu Então, essa foi a primeira informação, deixei aqui no Twitter da MK Mobile Pra mostrar mais algumas coisinhas pra vocês, rapidinho Bom, estou aqui no Twitter da MK Mobile, certo? Tá aqui ó Se prepare para uma atualização amanhã Que vai ter essas três rainhas da Isoterra Novos desafios Impulso de status e mais Estará, no caso, off nas 11h30 Deixa eu trazer aqui pra vocês Eu quero saber Essa coisa nova, vou botar essa foto aqui Da Milena clássica A Devorar Venenosa, eu acho E a Kitana Lúgubre Bom, tá dizendo aqui que vai vir Novos desafios Então, pode ser que seja mais de um Acho que vai ser mais de um personagem Melhoria de status, eu não sei o que é Deve ser alguma coisa nova pro jogo e muito mais Então, essa aí é uma informação que eu trouxe pra vocês Amanhã, assim que atualizar o jogo Venham pro canal que eu vou atualizar E vou abrir live A gente vai testar tudo Querendo saber o que é esse negócio de melhora de status Deve ser alguma coisa nova pro jogo Lembrando que amanhã Às 18 de junho Vai atualizar O jogo vai ficar off Às 11h30 Provavelmente deve voltar já 1h30, 2h30 Então, não se esqueça de vir pro canal Que eu vou fazer uma live A gente vai testar aí o jogo a tarde inteira E eu acho que vai vir Mais de um personagem, né Porque estão falando aqui Novos desafios E eu quero saber O que é essas três rainhas Da Exoterra No caso, tá aqui São essas três, eu sei Mas o que é O que quer dizer isso E esse melhora de status aqui Que eu achei muito suspeito Deve ser alguma coisa nova E também Esses novos desafios Então, provavelmente Gente, vai ser mais de um personagem Não tô confirmando Pelo que tá dito aqui Novos desafios Então, provavelmente É mais de um personagem Certo, gente Então é isso Trazendo uma informação pra vocês Rápida aí Sobre a atualização 2.2, provavelmente Vindo amanhã Não esqueça de deixar no comentário O que você achou O que você acha que vai vir Certo? Então é isso Qualquer novidade eu vou estar trazendo Não esqueça de se inscrever Deixar o like Compartilhar Pra não perder nenhuma notícia Qualquer novidade Se sair alguma coisa hoje ainda Vou estar postando aqui Então fiquem de olho Uma tarde eu acho que vai ter live Pra gente jogar e falar sobre isso Certo? Então é isso Tô indo pra aqui Até o próximo vídeo Tchau